TV Digitalks cheia de conteúdo de qualidade, hoje falamos de vários assuntos e o Thiago esteve com a gente o dia todo, né Thiago? O dia todo, mas dá para ficar mais. Que bom, que bom, te chamei aqui para uma entrevista rápida. Vamos lá. Não, fica à vontade. Thiago, a gente teve vários assuntos hoje sendo abordados sobre a inteligência artificial. Aparentemente, já é uma certeza, né? A próxima década está vindo com tudo em cima da inteligência. Você é um especialista em e-commerce. Como que a inteligência artificial vai estar impactando esse mercado de e-commerce que já existe, mas que ainda precisa se desenvolver muito mais? Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. O pessoal quando fala especialista, eu sou um bom estudante. Se não, vão entender de forma errada. Mas o que a gente já tem começando a vivenciar e outros casos que a gente começa a entender de uma forma promissora. A gente vê a IBM falando de Watson, a gente vê muitos assuntos falando um pouco do chatbot, que é a inteligência via robô. E a gente vê a inteligência artificial como o conteúdo em si. O que a gente vê muito é uma aplicação em otimização de vitrine, ou seja, baseado em comportamento. Há uns 7, 8 anos atrás a gente falava muito de behavior, que é o comportamento do consumidor. O comportamento, comportamento. E a gente montava a vitrine baseada no comportamento. O que a gente tem que começar a ver, o que a gente espera desse mercado, dessa solução, dessa revolução, é não só o comportamento, mas uma projeção daquilo que ele pode vir a fazer. Em aula eu sempre comento muito. Eu sou o corredor amador, fiz aquisição de um Garmin para monitorar melhor meu treino, meus batimentos, minha evolução, meus passos. E a Amazon é categórica em me sugerir gadgets ou complementos do Garmin e nunca repetir o Garmin. Então aí é uma fala do futuro e um puxão de orelha dentro do e-commerce. O pessoal não cansa de mandar email marketing numa coisa que eu já comprei. E ele tem essa informação. A inteligência artificial não é nada se ela não tiver uma bagagem, uma interpretação daquele dado. A gente viu a palestra aqui do pessoal da IBM falando sobre isso, o cara da Microsoft falando sobre isso, a Marta Gabriel falando sobre isso. Então, eu saber usar a informação e entender aquele comportamento faz sentido. Exemplo, faz um ano que eu adquiri o relógio. A Amazon me mandou uma oferta de bateria, de pulseira, de um protetor do conector e um carregador. Porque são normalmente itens que vão se desgastar durante um ano intenso de utilização. Então, tem que ter um pouco mais, um Q a mais. A gente mistura um pouco uma coisa nova dentro do e-commerce chamada de CRM, que é uma evolução do email marketing, perdão. Mas a inteligência artificial começa a antever outros comportamentos daquele consumidor. A gente vê soluções de forma até simples mudando e monitorando vitrines de e-commerce. Mas eu entender não só aquele momento, mas o que é o cara na internet e o que ele fez, o que ele vai vir a fazer. E começar a entender, olha, uma pessoa que realmente usou um ano um relógio, usou um ano um tênis, vai fazer o quê? Qual é o próximo estágio dele? O que eu posso melhorar a experiência daquele usuário? Eu acho que aí sim a inteligência artificial começa a se sentir dentro do e-commerce, na cadeia de consumo. Bacana, show de bola. Uma outra pergunta dentro desse contexto que você menciona. Você falou em email marketing. É uma das principais ferramentas ainda hoje utilizada e é a mais antiga, vamos assim dizer. Qual é a importância do email marketing? Muita gente fala, nossa, o email marketing hoje não funciona, não vamos mandar email marketing. Para um e-commerce, o email marketing ainda é importante, né? Sim, sem dúvida. A gente divide em duas grandes etapas do email marketing. A gente fala do email de comunicação transacional relacionado ao pedido. Então, é a informação do pós-venda, vamos dizer assim. E a gente tem a informação do pré-venda, que aí entra em uma cadeia de relacionamento. O que a gente diz muito que a evolução do email marketing é um comportamento CRM. Entender o que o usuário está fazendo e como se comunicar com ele. É exatamente os exemplos que eu dei da Amazon. Você disparar a oferta para a tua base inteira, isso morreu. Não morreu a forma de comunicação. Ela ficou mais inteligente. Eu acho que o pessoal acaba deturpando um pouco essa visão. Então, o que a gente tem que falar? Mandar email para a base inteira, 30% de desconto, a loja toda, e martelar itens que ele já comprou, acabou. Pegar a base inteira, analisar, segmentar e acionar com cross, upsell, complemento, sugestão de produto, faz mais sentido. Em dados de volume de representatividade de receita, o email marketing tradicional, ele está entre a segunda e a terceira posição em receita. Ele acaba perdendo por um Google Ads hoje, falando da escola antiga, ou acesso direto e orgânico, e aí já vem uma ferramenta de email. Óbvio que segmentos como o modo acessório, você vai ter um Facebook, um Instagram, tendo grande representatividade, mas no contexto geral, ele é a segunda ou terceira ferramenta que traz mais venda e receita para o e-commerce. Legal. Para fechar, Omnichannel, tudo está integrando hoje. O e-commerce, antigamente ter o e-commerce era o fundamental. Hoje o e-commerce sozinho já, ele tem o seu papel, claro, a sua importância, mas a gente vem falando agora nessa nova forma de trabalho do Omnichannel. Ter o online e o offline integrado, as empresas estão olhando para isso de uma forma diferente? Eu não gosto das siglas. Vamos falar de multicanalidade, uma empresa se conectando com o seu consumidor. Traduzindo, Omnichannel. Para os desavisados, é Omnichannel. O que está acontecendo? Eu dou consultoria. Esse ano, 70% dos projetos que eu toquei são de indústria e querendo integrar o universo da indústria. Ou seja, da fabricação à ponta final, do atacado, do ponto físico, do revendedor dele, do varejista que está distribuindo a oferta dele. O que a gente tem que entender é que o Brasil é um continente, não é um país. E a logística é altamente falha, cara, complicada. E tem cidades que a gente nem consegue mais fazer entrega e nem a agência do Correio suporta ou aceita mais por zona de risco, por exemplo. Eu aproveitar o que o cara já tem pulverizado do físico é inteligente. Eu convergir o cara do online que está degustando uma informação e ter uma experiência no físico é convergente. Então a minha palavra é convergente. Eu tenho que tratar aquele consumidor aonde ele quer se relacionar. Eu vou aproveitar o físico para uma experiência, eu vou aproveitar o online para uma novidade, uma informação, mas óbvio que vão ter que estar conectados. Você vê uma Pampers trabalhando forte online e falando onde você encontrar um produto. Você vê grandes empresas de metal e banho entrando nesse mercado. Você vê uma Black & Deck começando a trabalhar isso. Você vê uma Souvenir, uma área de tintas, mandando galão de 20 litros e funciona. Você acaba vendo modelos de negócios que só vão sobreviver se entender que o online faz parte do processo. Se você tem um negócio e não habilitar ele no Google Meu Negócio, você morreu. A geolocalização perto de mim é uma das pesquisas que mais crescem dentro do Google. É só entrar no Google Insights, ele te fala isso. O mundo mudou. Eu estou no evento, eu quero me relacionar com quem está aqui perto neste momento. Eu estou do outro lado da minha casa, em São Paulo. Eu estando perto da minha casa, eu posso ter uma experiência diferente. Ou aqui eu vou olhar online e lá não. Eu posso estar viajando. Eu não sei mais o que o cara vai estar fazendo. Eu tenho que dar a aptidão dele encontrar aquilo que ele quer aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. Se ele quiser ir retirar, ele retira. Se ele quiser receber em casa, ele recebe. Na Europa, a gente tem uma pesquisa que 60% das entregas são destinadas a lockers. Não é mais a loja, não é mais em casa, não é ponto retirado. É um ponto de rota. Então, a gente tem que entender que a empresa tem que ter onipresença. Eu acho que essa seria a palavra. Não é o minichannel, multicanalidade. É onipresença. Onde eu, consumidor, quiser me relacionar com ela, eu vou achar. Acabei de fazer a troca, né? Saí do mundo Apple, estou indo para o mundo Android e Samsung, né? E eu tive a oportunidade de estar no Mellie Experience, no final de semana passado, né? E a Samsung estava com o stand lá. E eu me relacionei com eles lá. E eu conheci o Decker deles, o Decker, né? Que vira uma estação de trabalho e eu não sabia. Eu comprei meu celular numa loja da Samsung e não sabia. Então, no evento, o cara me trouxe um conteúdo que eu não achei na loja e que eu não olhei no e-commerce. Não fazendo propaganda aqui, né? Mas ela estava onipresente. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Eu estava lá e quis me relacionar. Coisa que eu não vi no site. A onipresença é importante. Demais, gente. Tiago, muito obrigada. Obrigado a vocês. Seus conteúdos são sempre ricos e agregam muito para todos nós. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo dia. E obrigada por estar aqui com a gente participando dessa entrevista. E obrigada por estar aqui com a gente participando dessa entrevista. E obrigada por estar aqui com a gente participando dessa entrevista.